Música Madre Guilherminha Marçal, russo foença e sira, la bela envolve tráfico droga, tamba se estraga vida no futuro. Madre Guilherminha Marçal, russo foença e sira, la bela envolve tráfico droga, tamba se estraga vida no futuro. Madre Guilherminha, atua pelo ne, relaciona-se ao psiqui, deten a ruido na insia, ne be envolve tráfico droga, ne be desconfia, membro do governo balum, ni a familia. Relaciona-se a situção ne, Madre Guilherminha Marçal, russo soventura e sira, la bela consumo droga, tamba bela estraga se na vida e no futuro. Jovem sira, catac, precisa caer metem na personalidade, a responsabilidade é uma, mas que jovem, mais be, e a responsabilidade é a consciência, a tu la bela repete ou la bela imita tuir, a halocansane e a morir-se a sociedade ou in la unión. D'aclio, ita livre o si boatirakne, o desenvolve-se a narraim, a responsabilidade é a tu bela morir-se a que matek nilaran, morir-se a que solok nilaran, a tu povo, né, sentindo-ne, bem-estar na sa unión, ita precisa hadokan, o si, boatototo. Ita ne, ita é tráfico da nebe, desumano te ptéves, vai ita ne rainu, vai ita ne povo. Enquanto a Arguido Naincia nebe desconfia comete tráfico droga, o Rasne submete a ONAP ao processo primeiro interrogatório e ao Tribunal Distrital de Lim. Equipo Cobertura, GEMEN.